Fala pessoal, Cláudio Oliveira aqui e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a nova maquininha de cartão do Tom que é a Tom T1 Chip Giga, eu já estou com ela aqui nas minhas mãos e eu vou te contar tudo sobre esse modelo de maquininha aqui que é um modelo de maquininha bem interessante, indicado para qualquer tipo de empreendedor porque com essa maquininha aqui você vai conseguir aceitar cartão de crédito, cartão de débito, pagamentos por aproximação e muito mais tudo isso acompanhado de uma das menores taxas do mercado sem dúvida nenhuma as taxas do Tom são muito boas e eu vou te contar tudo sobre maquininha, taxas e muito mais essa aqui é a Tom T1 Chip Giga, você está vendo aqui na minha mão ela mais pertinho aí a gente tem aqui um visor, o teclado, aqui na parte de baixo a gente tem a entrada para o cartão de chip aqui na parte de cima a entrada para o cabo para você fazer o carregamento, que é o cabo do tipo USB-C nessa lateral aqui você tem o botão de liga e desliga e nessa outra lateral aqui você tem o compartimento do chip de dados que já vem incluso na sua maquininha com plano de dados gratuito você pode escolher entre 3 operadoras, Vivo, Tim e claro a operadora que melhor funcionar aí na sua região aqui na parte de cima você também tem o sensor para o pagamento de aproximação esse modelo de maquininha aqui é o modelo D188 e no plano Gigaton, que é o plano que tem a taxa mais barata do Tom você vai pagar aí 12 vezes de R$15,90 ou R$190,80 à vista mas através do link que está aqui na descrição ou digitando o meu cupom de desconto exclusivo CláudioLuiz10, você vai conseguir aí 10% de desconto aí na sua maquininha Tom T1 Chip Giga, beleza? só você utilizar o primeiro link que está aqui abaixo na descrição e mostrando basicamente tudo que vem junto aí com a sua Tom T1 Chip Giga tudo que vem dentro da caixa, você está vendo aí vem com a maquininha, propriamente dita, o modelo D188, é o modelo que veio aqui para mim vem também com o manual do usuário, que é esse verdinho o manual do fabricante, os adesivos de bandeira para você colar no seu estabelecimento vem também com o cabo USB-C para você fazer o carregamento lembrando que esse modelo não vem com fonte você precisa utilizar aí a fonte do seu smartphone, do seu celular ou carregar conectado em um computador ou um notebook além disso, você também recebe o cartão pré-pago esse cartão verdinho aqui do Tom, você recebe com ele você pode usar o valor das suas vendas aí para fazer compras, fazer pagamentos, sacar nos bancos 24 horas e muito mais, beleza? esse aqui é o cartão pré-pago do Tom, que vem junto aí com a sua maquininha outro ponto bem interessante que a gente não pode deixar de falar é que a maquininha Tom T1 Chip Giga do Tom tem garantia vitalícia, ou seja, por todo o período que você estiver utilizando sua maquininha você vai estar coberto aí pela garantia do Tom e qualquer problema, basta entrar em contato que eles vão solucionar o seu problema e caso precise, você recebe uma maquininha nova sem nenhum custo adicional, beleza? então essa é a garantia vitalícia do Tom outro ponto também bem importante é que se você não tem CNPJ você pode sim utilizar essa maquininha com seu CPF você pode utilizar como pessoa física ou como pessoa jurídica e se você estiver com nome sujo, com alguma restrição não tem problema nenhum pode adquirir sua maquininha e utilizar no seu negócio para aumentar suas vendas sem nenhum problema nessa maquininha Tom T1 Chip Giga você vai aceitar tanto cartão de crédito quanto cartão de débito nas bandeiras Mastercard, Visa, Elo, America Express e Hypercard lá no site do Tom está escrito que em breve vai estar aceitando os cartões vouchers até o momento não aceitam os cartões de benefícios da Ticket, Sodexo, VR e Alelo mas em breve eles vão lançar uma atualização e vão passar a aceitar essas bandeiras aí nas maquininhas do Tom, beleza? inclusive para você que já tem uma maquininha provavelmente você só vai atualizar seu equipamento e já vai estar apto aí para aceitar essas bandeiras no seu negócio, beleza? e falando de taxas aí que é o ponto alto do Tom aí das maquininhas do Tom que são as taxas bem abaixo do mercado a gente vai falar sobre elas agora no plano Gigaton no débito você vai pagar 1,45% para recebimento em um dia útil no crédito à vista você vai pagar 2,90% para recebimento em um dia útil e no crédito parcelado em 12 vezes você vai pagar em 9,99% para recebimento também em um dia útil lembrando que essa taxa aí de 9,99% é a taxa máxima para quem parcela em 12 vezes se o seu cliente por exemplo parcelar em 5, 6 vezes a taxa cai ainda mais, beleza? então essas são as taxas do Tom sem dúvida nenhuma uma das menores taxas do mercado aí agora a gente vai ligar a maquininha e fazer a ativação aqui para você ver como que funciona deixa esse botão aqui do lado aqui pressionado por alguns segundos e pronto, você está vendo aí essa maquininha liga bem rápido ela está perguntando se eu quero me conectar ao Wi-Fi ou se eu quero fazer via chip de dados mesmo eu vou fazer a ativação via chip de dados, beleza? ela está registrando aqui na rede e está baixando aqui uma atualização rapidinho a gente vai aguardar aqui e vai dar continuidade bom pessoal, então a maquininha já foi atualizada eu estou usando chip de dados eu tenho que acessar aqui no aplicativo do Tom configurações e ativar maquininha a gente vai fazer isso agora no aplicativo, beleza? vindo aqui para o meu aplicativo você já está vendo aí aparecendo na tela para você a gente vem aqui em menu, configurações ele está pedindo aqui, ativar maquininha e aqui a gente vai escolher o modelo de maquininha no caso aqui a gente vai escolher ter um chip vamos clicar nela aqui, ele vai carregar e vai gerar um código gerou o código, eu vou vir aqui na maquininha e vou clicar em prosseguir que é o botãozinho verde e ele vai pedir aqui, conforme você está vendo para mim digitar o código o código que foi gerado aqui no aplicativo do Tom, beleza? digitei o código aqui é só clicar no verde para prosseguir e aqui ele já está fazendo a ativação está carregando aqui lembrando que eu estou utilizando o chip de dados ativação concluída agora ele está pedindo para a gente criar uma senha administrativa essa senha administrativa caso você queira fazer alguma mudança significativa na sua maquininha, ele vai precisar dessa senha aqui para garantir que é você mesmo que está fazendo alguma alteração ok? eu vou criar minha senha aqui rapidão clico em prosseguir senha configurada e agora você pode configurar a sua maquininha de acordo conforme você desejar som do teclado entre outras configurações ok? vou fazer uma venda aqui para a gente testar como que funciona, beleza? vamos lá bom pessoal, eu estou gravando aqui com o meu celular mesmo só para você ver a maquininha aqui em funcionamento, beleza? a gente pode clicar aqui no amarelinho que a gente vai para o menu, enviar SMS, cancelamento ajuste a gente clica aqui no 3 você pode ver rede, dispositivo, logista, informações e muito mais nesse caso aqui eu vou fazer uma venda só para a gente testar, beleza? vou digitar aqui o valor de 1,25 clico no entre e aqui ele está perguntando se a gente vai fazer uma venda no débito ou no crédito no meu caso eu vou fazer uma venda aqui no crédito, beleza? então vou clicar aqui no 2 está perguntando se é à vista ou parcelado no meu caso é à vista e pronto, ele está pedindo para mim aproximar ou inserir o cartão peguei o meu cartão de crédito aqui e vou aproximar aqui fazendo um pagamento aqui por aproximação beleza? está carregando lembrando que eu estou utilizando o chip de dados está perguntando se eu gostaria de enviar o comprovante por SMS eu vou clicar aqui que sim e aqui basta você digitar o número do telefone do seu cliente, beleza? ele está dizendo também que é possível reenviar os recibos no seu menu reenviar SMS ou no aplicativo do Tom, beleza? no meu caso é que eu não vou enviar SMS, não vou cancelar e a venda já foi concluída pronto, depois da venda realizada eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer para estornar essa venda muito simples a gente clica aqui no menu vamos na parte 2, né? de cancelamento a gente vai digitar a senha administrativa aí que a gente criou para poder ter uma segurança maior no cancelamento de vendas entre outras configurações depois de digitar a senha administrativa a gente clica no verde feito isso, a gente precisa inserir ou aproximar o cartão no qual a venda foi realizada peguei meu cartão aqui novamente, vou aproximar pronto, ele está me confirmando aqui uma venda de R$1,25 nesse cartão eu clico no verde para confirmar que eu quero o cancelamento ele está fazendo o estorno aqui dessa venda rapidamente, utilizando aqui o plano de dados beleza? ó, cancelamento aprovado eu também posso enviar o comprovante por SMS ou comprovante de estorno para esse cliente mesmo procedimento clica no 1 digita o DDD e o celular do seu cliente e também pode enviar através do menu da maquininha ou do aplicativo do Tom beleza? bom pessoal, então essa daqui é a Tom T1 Chip Giga a nova maquininha de cartão do Tom lançamento agora final de 2021 beleza? se essa maquininha fizer sentido para o seu negócio se você acha que as taxas do Tom essa maquininha portátil, leve com chip de dados inclusos que você não precisa de celular fizer sentido para o seu negócio utiliza o primeiro link que está aqui na descrição que tem um cupom de desconto exclusivo para você de 10% beleza? ou então você pode digitar lá na hora de pagar pela sua maquininha o cupom de desconto é claudioluis10 está aparecendo aqui na tela para você e você vai ganhar 10% de desconto cupom exclusivo aqui do canal beleza? então é isso eu espero que você tenha gostado se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários eu também quero saber a sua opinião sobre essa maquininha aqui o que você achou desse novo lançamento do Tom me conta aqui nos comentários se você já está utilizando se você vai utilizar enfim quero saber a sua opinião aqui abaixo nos comentários vou ficando por aqui forte abraço e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo